Música 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 E todos os dias, eles não vão conversar. E o segundo ano, exatamente, se minha memória é boa, David-Henri David, você levantou um desafio. Ele foi imaginado por um... Vamos dizer, um... Um cinghista, que tinha 30 anos, que estava tentando de ir de São Valéry-sur-Somme até Paris, como fez o herói d'Artagnan, sob a pluma de Dumas, em menos de 12 horas. Foi assim que nós lançamos o pari. Você lhe levou. Ele levou. Brandon, após algumas peripéties familiares, lhe levou. E eu digo, porque eu tenho uma coisa a dizer, e que eu sei fazer, é um desafio. Olha. Então, você vê, eu não lhe nem ouviu. Porque dentro, tem dois desafios. Tem um desafio, que nós compartilhamos, a place Malserbe, sob os statuses de Dumas e de D'Artagnan conjugues. E aí, e aí, que eu fiz retapar, que eu fiz retapar, porque nós tínhamos um pouco massacrado. E aí, e aí, um chapéu, que um chapéu, que o nome figure sobre o papel, naquem daquem. Então, a, que eu fiz retapar, a, 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 O chapeau, eu acho. Então, não se trompe, Brandon, você vai vir para nós? Esse é o viejo. O que foi que passou. Olha, ele mesmo vachos que passou. Olha. Bom, é Gaston que vai te levar. Olha, é prazer. E aí, o que... O que a Maison Blanchabel, à Paris, tu as feito com uma verdadeira pluma. Eu não me trompe. É o que você me deu. Olha, Gaston, deixa eu me colocar. Isso é um bom livro. Ah, sim. É validado por Gaston Mercier ou não? É validado completamente. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Randon. Vamos lá. Chapeau. Chapeau. E eu vou te dizer ainda, bravo à uma pessoa que você fez. Obrigado. Então, é uma vez mais uma felicidade. Muito obrigada a todos os momentos de dança. Vamos lá ver, galera. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver, galera. Vamos lá ver. Não, acho que é o Gaston que você poderia colocar. Vamos lá, lá ver. Vamos lá ver, galera. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Agora ver. Você vai dançar o tango? Você vai dançar o tango? Obrigado. Vamos lá. Vamos fazer a mesma ou não? Vamos lá. Você vai dançar o tango. Você vai dançar o tango. Ou seja, você vai dançar o tango. Você vai dançar o tango. Como assim, você vai sorrir. Olha. Uma história... Agora. Agora, você vai dançar. A sua vida... 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 Obrigado.